Alô, meu Nordeste! Festa junina? Mano, eu não gosto não. Mas eu gosto das moças. Mas que diabo tu tá fazendo aqui? Mas que eu gosto das moças de lançar o passinho aqui. Pá, 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 pá. Que passinho pra festa junina? Tem. Que passinho tem pra festa junina? Tem, tem, tem. Mas não tá aqui, fica assim. Rapaz, então, só. Essa é boa. Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão. É o forró com o pagode dominando os paredão. Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão. É, espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão. É o forró com o pagode dominando os paredão. Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão. Carolina, vai. DJ DM, hein. Carolina, vai. Carolina, vai. Carolina, vai. Carolina, vai. Carolina, vai. Não, 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 não. Vamos, vamos. Alô, meu nordeste. Vai, pronto. Bora, rede do paredão. Jp da mídia. Que é o da mídia. Vai, tá, vem. DJ DM na produção. Os outros são de presão. Bora, Dk atualização e design. Ficha fera. Bora, alfa comunicação. DJ DM, hein. Reão vovô. Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão. É o forró com o pagode dominando os paredão. Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão. É, espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão. É o forró com o pagode dominando os paredão. Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina. Carolina vai no chão. Carolina vai no chão. Carolina vai no chão. Chama, show music, UFC, peraí GGM na produção, os homens de presão E caminhão do Hulk, lá de São Paulo Aí estouram, essa juninha E passei tempo a fazer É mais um toque assim